A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando amanhece o dia lá em casa Perto de quem amo não posso aguentar E quando a noite vai se aproximando Implorando amor ela vem me abraçar Dizendo que ela estava nervosa E tão carinhosa fica num segundo E quando me deito com ela na cama Fazendo carinho jura que me ama Diz que sou o homem melhor desse mundo Até meu vizinho já está sabendo E faz comentários na vila inteira Todos me perguntam o que estou fazendo Que não dou fim nesta brincadeira Um homem que tem amor na família Sofre e se humilha mas não faz besteira Assim leva a vida cheia de bexame Pois para ser cachorro de madame Só está faltando eu usar coleira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL